Boa tarde, meus amores e alegria! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Pois é, boa aí passar essa tarde aí confraternizando com você aí de casa. Você aqui com a gente também, você que tá só ouvindo, nos assista www.tvsonzou.com.br que hoje você vai passar a tarde especialmente com o Corro Cavalo de Pau. Olha que coisa boa! Agora com Cátia Cilene. Pois é, é um prazer, Cátia, estar aqui. Esse ano foi bom, não foi? Estou lá falando, foi que está acabando já, né? Pois é, estamos nos finais. Finalmente, chegou mesmo, chegou chegando. Estou super feliz de estar aqui junto com a família Sonzum, com toda a família do Cavalo de Pau, porque os meninos são muito gente boa. Me receberam super bem, os meninos também, a Débora, a Eliane, o Wanderson. E me acolheram de uma forma, eu sempre pedindo ajuda a eles, porque eu estava entrando. Estava chegando. Então, assim, olha aí. Quem é que pede ajuda é a Cátia. Veja nós. Qualquer um de nós que fomos para um lugar novo, a gente tem que pedir ajuda, né? Porque vocês estão aqui entrosados, está todo mundo já sabendo do beabá direitinho. Já na pegada da banda, exatamente. Mas agora você já está na pressão, já. É, já estou começando a... Sua música está bombando. Graças a Deus, é uma música linda, né? A cada dia mais. Sucesso da Paula Santiago, né? Olha aí. Uma menina super talentosa, né? Parabéns pela música linda. E está repercutindo legal. Onde a gente está chegando, a galera já está cantando. Oh, oh, oh. Vamos começar com ela, então? Vamos sim, para apaixonar essa galera. Feliz Natal, minha gente. Esse é o meu presente para você. Ai, que chique. Vamos embora. Vai, Cátia, arrasa. Vamos lá. Vem para cá, gatíssima. Vem para cá, gatinho. Mudanças no meu eu. Vem tilma inconsciente, tirando a minha mente do lugar. E mesmo quando estou longe, eu não me sinto só, fico a pensar em nós. E não importa com quem nem aonde esteja, eu vejo teu olhar e eu sou tua voz. E quando a noite cair, eu vou lembrar nós dois. Sentir aquela paz quando você chegar. Olhar bem nos teus olhos, vem devagar dizer. Porque há muito tempo quero te falar. Eu amo você, vem muito mais além. Porque um dia eu poderia amar alguém. Quero te prometer e vou continuar. A cada dia ainda mais te amar. A cada dia ainda mais te amar. A casa que ainda mais te ama Vai, porrózão, porró Cavalo de pau A piva na expressão dos seus E mesmo quando estou longe Eu não me sinto só que pra pensar em nós E não importa com quem nem aonde esteja Eu vejo teu olhar e ouço tua voz E quando a noite cair Eu vou lembrar nós dois Sentir aquela paz quando você chegar Olhar bem nos teus olhos E devagar dizer Porque há muito tempo quero te falar Que eu amo você Bem muito mais além do que um dia Quero te prometer Que vou continuar A cada dia ainda mais te amar Cavalo de pau A cada dia ainda mais te amar Oh, 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 oh A cada dia ainda mais te amar Oh, 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 oh Oh, oh, oh A cada dia ainda mais te amar Música linda Deixa eu te perguntar Você chega assim na cidade, aí vocês vão descendo do ônibus Aí quando tu desce o povo diz Vale a Nera Cavalo? Não diz não? Nera Cavalo era como assim? Na hora que tu desce Vale a Nera Cavalo? Ah sim, né? Confusão na cabeça do povo Gente, está tudo na mesma família, está em casa Muito bem, né? Você toca as música do Mastruz Que tu cantava Quando as pessoas começam a pedir, aí não tem jeito A gente tem que tocar pelo menos aquela, meu, aquele meu pião Sempre Tem que tocar o menos, meu, aquele meu pião Feliz demais você aqui Obrigada Vamos cantar, minha gente? Vamos Hoje eu vou me conter, porque é um dia especialíssimo A gente não pode esquecer o verdadeiro significado do Natal Então hoje eu vou ser gente Muito bem, não vou passar por aquela que eu passei naquele dia Uma moça, vai não, bichinho, meu Deus Uma moça Vocês vieram no dia certo Estou na paz Então é Natal, não é? Então é Natal Vamos embora Cavalo de Pau ao vivo, meu bem Para você Vamos fazer Vamos lá Sucesso pra você Cavalo de Pau É o fim Aê Ai, de que eu neguei essas alemãs Vamos relembrar Há muito tempo que eu te quero Que espero Que espero por você Dizer que estou apaixonada Mas sinto calada O que vou fazer Quando estou pensando nele Esqueço, 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 esqueço No dia vou criar coragem Que me fez a bobagem Bonito é o amor Viva sonhar com você Eu quero ser feliz Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Pra você Forró, cavalo de pau Há muito tempo que eu te quero Espero com você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada Estar em teus braços Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Pra você Forró, cavalo de pau Eu disse Eu disse Estou acordando Nossa, foneira Eita, como é bom ver esse solo certo ao vivo Cabo é bom Como assim? Expliquei direito Mulher, eu me comprometo Mas é muito bom Obrigado Parabéns Parabéns Vou cantar mais uma Vamos de mais O que é que temos? É assim Em cima da hora Gata Eu vou pedir A nosso caso Já é Então vamos fazer Nosso caso de amor Como é teu nome desse menino? Alessandro? Nossa, como ele é educado Como é teu nome desse menino? Ele, Alessandro? Deu na minha cara Ele é fino É fin mesmo É a sua merenda Vamos, Alessandro Então vamos, né? Nosso caso de amor Nosso caso de amor Demais Pra dançar agarradinho Joga o sofá pra lá Vem pra lá E dança Recorda comigo assim Ah, nosso caso de amor Foi como o sol que despertou Iluminou a minha vida E se pôs pra renascer depois Ah, foi uma chuva de verão E ainda molho no chão Por os dias e se põe Foi um vento de verão Me deu forças e amor E se perdeu no tempo Onde o tempo não passou Será que vai lembrar de mim Quando estiver tão só O mesmo com alguém Será que vai lembrar que eu Também te fiz Eu fiz feliz Nos nossos dias E a gente se amava E às vezes até brigava E bem mais forte Era o nosso amor E a gente se amava E às vezes até brigava E bem mais forte Era o nosso amor E a gente se amava E às vezes até brigava E bem mais forte Era o nosso amor E a gente se amava E a gente se amava E às vezes até brigava E bem mais forte Era o nosso amor Eita felicidade! Anda boa, rapaz! É minha também Porque agora eu faço parte também Então... Né? Está todo mundo junto e misturando Mas já escolhi uma Para você cantar com a gente Sim, eu estou cantando todas Agora é a sua vez Eu é? Vamos fazer... Deixa eu falar aqui um pouquinho Fala, fala Nós gravamos em agosto O DVD Ficou lindo, né? Já saiu, né? Em breve vai estar nas lojas Para a galera poder comprar também Mas já está disponível no YouTube Pronto, como é fácil As galera acessar também Entendeu? Então a galera já pode assistir O novo DVD do Forró Cavalo de Pau Ficou belíssimo, entendeu? Super afinadíssimo aqui Igual o que você está escutando aqui Adoro! Muito legal Emocionante Minhas imagens lindíssimas também Ah, sim! Pois é! Então vamos? Vamos! Vamos fazer um aqui Para a galera suar em casa Pode afastar os móveis aí Vai dançar juntinho com a gente agora Derruba! Meu batera! Aquela! Alessandro É Alessandro Alessandro na batera Bora! É o Sol Merenda Arrocha, meninas! Todo mundo conhece essa, hein? Todo mundo conhece essa, hein? Sim, ó Vamos dançar Eita! Eita! Morena faceira No cabelo cacheado Teu laço de fita Já lançou o meu olhado E agora E agora Eu quero ser teu namorado E agora E agora É assim, carinho, ó Teu namorado Boa sorte! Sucesso! Vamos dançar! Cavalo de pau Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar E depois prender Dentro do teu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Derrubam Boca é paixão Morena faceira No cabelo cacheado Teu laço de fita Já lançou o meu olhado E agora E agora Eu quero ser teu namorado Morena faceira No cabelo Teu laço de fita Já lançou o meu olhado E agora E agora Eu quero ser teu namorado Meus puxar! Quem é tudo, minha gente? Cavalo de pau Vem mais perto Seu azul É assim, velho Cavalo de pau Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar E depois prender Dentro do teu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos É ruim Vamos dançar! Morena faceira Do cabelo cacheado Teu laço de fita Já lançou o meu olhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado Morena faceira Do cabelo Meu laço de fita Já lançou o meu olhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado E agora E agora Eu quero ser seu namorado Vamos dançar, minha gente! Aqui é qualquer dia, senhor! Cavalo de pau Eita coisa maravilhosa! Cavalo de pau Bufo, aí dentro! Aí dentro! Ô, negócio bom, Karim! Não é bom pro seu ensaio na banda Quando não tiver final Faz aí dentro! Dá pra todas as músicas! Tá ouvindo aí, né? Ó, isso é só Esquecer o final Para tudo aí dentro! Já foi Tá ouvindo, né? Aí dentro, talvez Tudo certo! Né? Ô, Jesus, culpa! Ô, Raão! Aí dentro do seu carro Ou do ônibus Ou da sua casa Me ajuda, Karim! Aí, fi, a gente vai Aí dentro! Aí dentro! Aí tu diz Aí dentro Que é pra finalizar o assunto Me ajuda! Rapaz, olha Vou falar todo mundo rindo Ou vou fazer a galera rir também? Olha, tu viu que toca ser Na verdade É um popurri Que a gente faz no show Dessa música Que o Vanderson Acabou de cantar E tem outras Que a gente faz o popurri E na gravação do DVD Foi dessa forma, né? Tá certo Ensai umas coreografias Tudo direitinho Que lindo! E tal Menina Aí quando chegou na hora lá O dia foi muito estressante Pra gente Assim, muita correrinha Acabou que lá no pique Homem, deu uma câimbra Na minha perna Tão grande Ai, Jesus Eu não vou aguentar De jeito nenhum Até o final Esse popurri Foi dando tchau Homem, conhece, viu? Só eu e Jesus Sabiam na hora O que eu tava passando O que você tava sentindo, né? A dor era em você Então vamos esquecer a dor E vamos cantar, Kátia Vamos sim Vamos, cante aí, por favor Puxa, cavalo de pau Fazer o que agora? Meu produtor musical O Ben e o Mal? Então vamos do Ben e o Mal Não ia adiantar não Eu não enxergo Essa música Essa música a Kátia Selene Gravou no Mastruz com Leite Foi E a gente regravou ela agora Não, você Foi Leite Tu cantou lá Ela gravou essa música, mulher Só calma Nossa, ela cantou no Mastruz A gente regravou ela agora A gente fez essa versão aqui No cavalo de pau Com o Vanderson Cantando juntinho comigo E ficou linda, né? Somente Ai, que bacana Vamos cantar? Vamos lá Vamos nós Vamos se apaixonar, velho O Ben e o Mal É Abaixou meu coração Vamos é Vamos dançar Vamos dançar Alguém me perguntou sobre você O que eu podia dizer Disse tudo o que sentia Disse tudo o que sentia Disse que você era o sol Que brilha e que ilumina Mas não pertence ao sol Dizem Disse que tem um perfume Disse que tem um perfume Que desperta um tal ciúme Que nos faz enlouquecer Um beijão Um beijão Um beijão Um beijão Um beijão Que nem nas flores Mas que deixam seus amores Muito a desejar Me perdoe-me Me perdoe-me Eu falei que era uma solidão Que desperta um fazinho Mas quando a gente precisa Se encontra sempre sozinha Disse que era um relâmpago Iluminando uma escuridão Mas que é um perigo Pra qualquer um meu coração Me perdoe-me Eu falei demais Só disse o que sentia Você é como bem e o mal Que caminham juntos todo dia Me perdoe-me Eu falei demais Só disse o que sentia Você é como bem e o mal Que caminham juntos todo dia Cavalo de pau Apaixonar o coração Dizem que tem superfume Que desperta um tal ciúme Que nos faz enlouquecer Um beijão Que nem nas flores Mas que deixam seus amores Muito a desejar Me perdoe-me Eu falei que era uma solidão Que desperta um fazinho Mas quando a gente precisa Se encontra sempre sozinha Disse que era um relâmpago Iluminando uma escuridão Mas que é um perigo Pra qualquer coração Me perdoe-me Mas só disse o que sentia Você é como bem e o mal Que caminham juntos todo dia Me perdoe-me Se eu falei demais Só disse o que sentia Você é como bem e o mal Que caminham juntos todo dia Que paixão Que coisa maravilhosa Vovó Que casal de pau Oh, musicão Oh, musicão Oh, musicão Interessante que essa música Foi gravada há muitos anos E a gente regravou agora E ela continua assim Muito atualizada Pois é Não tem isso Música Engraçada Quando é bom Não tem jeito Tem nada Mas quanto mais velho Traz mais lembrança A gente fica doidinha Lembrança boa De lembrar As ruins também Tudo é motivo Não, mas olha Mas as ruins antigas A gente faz é rir agora Não é isso? Como é que eu sofri desse jeito O bicho é doido Legal Faz fácil Aprendizado Já foi É isso mesmo Bora Bora Vamos fazer uma romântica agora? Arrasa Fazer brincade de amar? Pode ser? Arrasa É contigo Fabinho nos teclados Então vamos fazer o balé aqui Fabinho nos teclados Por favor Música Pra apaixonar o coração Do pessoal de casa Eita Você é bem novinha Que delícia É boa demais Dança agarrada Com o cabo de vassoura Quando eu estou Em algum lugar Que eu não posso Ficar com você Tudo eu faço Pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Peraí Peraí, peraí Esse menino Não deixa de soltar o grito do jumento, não O gritozinho, o grito, o grito É porque isso me emociona, Rebeca Isso, gente Isso, garoto Várias vezes Vamos lá, vai Simora, batera É bom demais É lá de balão Capricho pra mim Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer De onde vem tanto querer E eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Eu não sei dizer onde tudo começou Nosso caso de amor Sei que ia acontecer Quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Chamar pra fugir por você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Eu disse Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer E eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Eu não sei dizer onde tudo começou Nosso caso de amor Sei que ia acontecer Quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Chamar pra fugir por você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar Como é a coreografia? Pra outro lugar Como é bom? Vai! Pra outro lugar Olha, menina, tá vendo? Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Brincar de amar Fazer amor É bom Vai, menina 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 É o vinil Vai acabar a música É novo Olha aí, ó Ai, tchau, tchau U Aí, como é que acaba a música? Não era, não E abaixando assim É original, gente Faz de novo Faz de novo Tu entendeu Vai, baixando Vai, do começo da introdução Vai Vai lá É o cavabinho, o cavabinho É o cavabinho Rapaz, é original Meu amigo Meu amigo, que banda boa, gente Que banda boa é essa? Farra, tá o original do vinil Jesus, tu viu? Aí dentro do vinil É isso aí Vai É contigo? Toda a família Será? Será que ele está pensando em mim? Ah, covarde Eu estou morrendo de saudade Querendo que eu estou morrer Querendo que ela volte logo pra mim Uma vontade De te telefone? De te telefone E pedir-lhe perdão E acabar com essa flor E acabar com essa flor E acabar com essa flor Será que ele está sentindo frio? Quem está ao seu lado agora? Será que está pensando em mim? Lembrando de mim Lembrando de mim Mas ele sabe que eu o amo E eu sei Sabe que eu o amo E eu sei Não dá pra viver assim Volta, volta Eu te amo Te amo E os nossos sonhos Irão se encontrar Eu e você Volta, volta Eu te amo Te amo E os nossos sonhos Irão se encontrar O que será que ela está fazendo agora? Será que ela está pensando em mim? Eu estou morrendo de saudade Será? De mim Querendo que ele volte logo pra mim E uma vontade De te telefone E pedir-lhe perdão Pedir pra gente voltar Volta pra mim Que a gente vai com a vontade Te dar asas ao coração E voar nos teus braços E acabar com sua solidão Será que ela está sentindo frio? Quem está ao seu lado agora? Será que ela está pensando em mim? Será que ela está pensando em mim? Volta, volta Volta, volta Eu te amo Te amo E os nossos sonhos Irão se encontrar Irão se encontrar Cavalo de palco Cavalo de palco Tão chique É pra são, né? Natal é cavalo Ora, Inocente Ora, Inocente Deixa quieta Sabe de nada, Inocente Deixa pra lá Então, dia 31 Nós vamos ter o nosso especial de Réveillon Com a galera da família Mastruz com Leite Estou bem acompanhada, né? Especial do Natal Cavalo Mastruz No Réveillon Bom demais Tá ótimo Perfeito Bora cantar Vamos demais? Vamos demais Vamos fazer Noda de Caju? Adoro Eu fui com essa música Então, cante comigo Dudu Já é Essa música que eu levei a manga Vamos esquecer da manga E vamos cantar comigo, então Tá bom? Chupa essa manga Chupa ela Bora Vai, vai Muito xodó É que nem Noda de Caju Desde que abracei dor Nunca mais quis me largar O teu xodó É que nem fogo na fornalha Sai queimando a minha Não escape não Você vai ficar Vamos fazer esse vocal aí Bora Vai O teu xodó Nunca se conheci Ai de mim Desse fez de barra quebrar Só pra você voltar O teu xodó Deixa eu ver com o que é mentir É assim a sorte de descer E só passa de manhã Mas torna a voltar Quando o sol tá te escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá te escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Simba! Simba! Simba, olha que é show! Passando o som Original E mais? Forró Cavalo de pau É bom O fundo da expressão do sátio É a expressão do sátio Quero esmatar O teu xodó É que nem nota de caju Desde que há pra cedo Nunca mais quis me largar O teu xodó É que nem fogo na pornalha Sai queimando a minha alma Não é o teu xodó Vai! O teu xodó O teu xodó Em um abraço e corres tem Ai de mim Em vez de me malagretar Só pra você contar pra mim O teu xodó O teu xodó Em um jeito diferente É igual sim uma dor de pente E só passa de manhã Mas torna a voltar Tá vendo aí, né, Carlinhos? O povo é bom Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Só não nasce mais Vamos aí, ó O cavalo de pau Vivo pra você A lora tem o pobre Vai! Arrasou, viu, cara? O meu critério pra gostar das bandas Era assim De quem é? É de Manoel Gugé É boa Ai, tá certo, hein? Olha o aumento Que eu vou receber ano que vem É? Talvez, né? Não, tá ótimo Tá milionária já Norte, né? Todo mundo aqui Diga se eu recebo É É isso também Bora cantar! Bora? Foi você Aparecendo o Paraíso Aparecendo o Paraíso É muito boa Eu topo É Amor e Dô o nome dela? Não Aparecendo o Paraíso Aquilo que a gente tava conversando O nome das músicas Que a gente anota no repertório É a primeira, né? É A que você quiser Amor e Dô, Amor e Dô, Amor e Dô É Então a rocha Amor e Dô, Amor e Dô, Amor e Dô Tu vai gostar Amor e Dô Amor e Dô, vamos? Cavalo de pau ao vivo com Amor e Dô Vai, posse! Te amo de uma forma que me surpreende Mais forte que eu, vê se você me pende Sei que não consigo nem me controlar Esse ciúme é me atormentar Sinto o ciúme de tudo e de todos De quem se aproxima, não posso negar Eu sei não é certo, o amor me ajuda Eu tenho medo de te sufocar Quando está longe eu fico tão louca Contando as horas pra você voltar Fico acordada, dormindo consigo Meu pensamento onde você está Perdão, meu amor, sei dos teus sentimentos Sei que me ama, você me falou Mas o que eu sinto domina tudo É uma mistura de amor e dor Se é prova de amor ou é vaidade Se é doença, nada a ver Por você arrisco tudo Só não quero te perder Se é prova de amor ou é vaidade Se é prova de amor ou é vaidade Se é doença, nada a ver Por você arrisco tudo Só não quero te perder Cavalo de pau Quando está longe eu fico tão louca Contando as horas pra você voltar Fico acordada, dormindo consigo Meu pensamento onde você está Perdão, meu amor, sei dos teus sentimentos Sei que me ama, você me falou Mas o que eu sinto domina tudo É uma mistura de amor e dor Se é prova de amor ou é vaidade Se é doença, nada a ver Por você arrisco tudo Por você arrisco tudo Só não quero te perder Se é prova de amor ou é vaidade Se é doença, nada a ver Por você arrisco tudo Só não quero te perder Shalalalala 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 Quais, se é gostou de amor Tchalalalala Vou contar uma história do meu cavalo alazão Era o meu melhor amigo e deu o nome no peão Um ser destemido, um cavalo ligeiro e corajoso Onde ele ia comigo, e a do valente era pedoso Fazia o que mandava, subia a serra e saia ação E em toda vaquejada ele era sempre campeão Ei Lampião, ei Lampião Meu cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão Ei Lampião, ei Lampião Meu cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão Era o cavalo mais dotado de toda região E em toda vaquejada, tudo pôria pro chão Um vaqueiro respeitado era sempre campeão Tudo isso só por causa do meu cavalo campeão Ei Lampião, ei Lampião Meu cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão Ei Lampião, ei Lampião Meu cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão Vou contar uma história do meu cavalo alazão Era o meu melhor amigo, me deu o nome Lampião Conselho destemido, cavalo ligeiro e corajoso Onde ele ia comigo, o gado valente era medoso Fazia o que eu andava, subia a serra em saração E em toda vaquejada ele era sempre campeão Mas um dia um destino veio a gente separar Eu estava adivinhando, a pista não é cá Uma novilha assassina me puxou logo pro chão Com seus jifres afiados, veio a minha direção Sem defesas eu estava, partiu de lá meu alazão E a novilha assassina, acertou seu coração Ei Lampião, ei Lampião Meu cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão Ei Lampião, ei Lampião Meu cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão Coisa maravilhada Expresso o som do sertão Uhul, uhul Obrigada, tá perguntando e tá contratada É, vai, vai pedindo aí Então bora A Karine sabe a repartida com nada, né? Eu vou só lembrando aí Pestino de estimação Arrasou É, caralho Vai Boa Queria ser seu bichinho de estimação Sua voz Só pra sua emoção Só pra estar com você Queria ser o motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Queria ser Sua artista preferida Ser a musa de sua vida Só pra estar com você Queria estar O caminho onde tu vai Ao teu lado trazendo a paz Eu queria demais Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz E feliz Você é o amor que eu sempre quis Cavalo de pau 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 Queria ser Seu bichinho de estimação Sua vontade, sua emoção Só pra estar com você Queria ser O motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Queria ser Sua artista preferida Ser a musa de sua vida Só pra estar com você Queria estar O caminho onde tu vai Ao teu lado trazendo a paz Eu queria demais Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz Vou dançar Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Me feliz Vou te fazer feliz Vou te fazer feliz Vou te fazer feliz Vocês não usam nem um pozinho Tem que usar Pra ficar bonito Pra ficar brilhando o rosto Pra passar na televisão Tem que usar Mulherada a gente Tem que ter o maior cuidado Com a maquiagem também Tem que ter o maior cuidado Com a maquiagem Tem que ser boa e barata Nossa beleza Então vou dar uma dica pra você Vai lá no mundo das maquiagens As melhores marcas Você vai encontrar lá Catarina e Rio Vult, Slug, Maquilan Tudo pro seu evento também Maquiagem artística Pros homens Eles podem ir lá Até porque eu já peguei Foi alergia com maquiagem Sabia? É, tem que ter o maior cuidado mesmo Tem que ter muito cuidado Vai lá no Mercadão Shopping É na rua 24 de maio O número é 411 Loja é a 99 Fala com os meninos Eles vão lhe indicar Eu não sei me maquiar Eu sou péssima Eles vão dizer Compra essa aqui pra sua pele É difícil, né? Você ainda tem orientação lá É, o pessoal que trabalha com isso Eles são expert, né? É lógico Depois a gente vai lá pra gente Eu também quero ir lá, viu, Karine? Lá no mundo das maquiagens Luciano, Luana do Crato Um beijo, meu amor Tamo junto Bora! Bora bebê Bora bebê Bora bebê Só na multidão Já pensou um negócio desse? Despedida E pra descer no paraíso? Depois, né? Tá bom Vamos só na multidão Fusura, eu vou lhe dar essa honra Porque então é Natal Feliz Natal! Oh, oh, oh! É essa mesmo Tugu, 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 tugu Pã, pã, pã Essa aí mesmo Qualquer um dos meus amigos Me ajudam aqui no vocal Que é Quem tá dodói Quem tá dodói tá aqui também É isso mesmo Porque o Rojão, minha filha Tá pesado É porque é sinal que ano que vem A gente não vai ficar doente Amém É, talvez Mas vamos só É, talvez Fixa na mente que dá certo Pensamento positivo Positivo, né? É isso aí Vamos mais? Cavalo de pau Ao vivo Despresta, souzum Uh! Vai, Rojão! Olha aí, rapaz Pra mim Não há mais jeito Minha esperança Já morreu Pois o homem Que me amava Pertence a outra Não é só meu Porque Será, meu Deus Que eu vivo nessa Solidão Às vezes Me sinto só No meio de uma Multidão Vai! O amor É como o sol Nasce pra Depois morrer Um ri E outro chora Ou os dois Vão padecer Vai! O amor É como o sol Nasce pra Depois morrer Um ri E outro chora Ou os dois Vão padecer Vai! Oh! Oh! Cavalo de pau Oh! Oh! Cavalo de pau Ao vivo Mas cresce Todo sábio Para a casa Simbora mais um Vai, vai Vai mais um Oh, Camilinha Arrocha, arrocha Continua aí Continua achando Uh! Uh! Se é um comporrinho, menina Se é um comporrinho Pode cortar Não, pode não Vai, senhor Tá bom Cavalo de pau Ao vivo A vida Muito bom Você chegou Como quem nada quer Me enfeitiçou Me fez mulher Vai! Gosto do teu sorriso A tua mão atrevida Gosto do teu jeitinho Gosto do teu jeitinho Gosto do teu sorriso Gosto do teu sorriso De amor bandido Hoje não tenho mais dúvidas És o meu grande amor A chama, amor, a extensão E a doce e paixão Sucesso E esse é o forró Cavalo de pau Ao vivo pra você Passando o som Agora sim Agora sim Tá vendo como fica mais bonito assim? Negócio diferenciado É, a abertura, né? Uh! Bota pegada pra ele Depois de seis cordas Qual era, hein? Eu esqueci o nome agora Sete Viagem de forrozeiro Então bora Desculpa Eu tenho que falar besteira Pelo amor Eu não consigo Desculpa Mas vamos, vamos, vamos Alessandro A rocha Alejandro Vamos lá Eu sou calma Eu sou buzeiro Sou vaqueiro Sou mião Viajante, caminhoneiro Trago amor do coração Não deixo tudo nessa vida Para dançar meu forró No calor de uma menina É impossível ficar só Não gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró Vaquejada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como leva uma boiada Eu trago o teu no coração E vou seguindo a minha estrada Sou com a voz Sou buzeiro Eu sou vaqueiro Sou pião Viajante, caminhoneiro Eu trago amor do coração Não deixo tudo nessa vida Para dançar meu forró No calor de uma morena É impossível Eu gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró Vaquejada Tá cheio de mulher Não vou levando a minha vida Como leva uma boiada Eu trago o teu no coração E você que vai me entrar Direto, vai Vamos mais uma Chegando mais uma pra galera dançar Bora, bora Você que aprende aqui, ó A calografia, ó Boa sorte É cavalo de vovê Menina, quando eu te vejo Fico cego de paixão Mas se eu pudesse com o beijo Te dar o meu coração Me dê o copo d'água Que eu quero beber Não é sede, não é nada É só vontade de te ver Oh, saudade Menina, quando eu te vejo Fico cego de paixão Mas se eu pudesse com o beijo Te dar o meu coração Eu dava Me dê o copo d'água Que eu quero beber Não é sede, não é nada É só vontade de te ver Vamos dar essa vez O amor É cheio e enchente De desejo e de tesão O amor É cheio e enchente De desejo e de tesão O amor É cheio e enchente De desejo e de tesão O amor É cheio e enchente De desejo e de tesão Vem Uma coisa maravilhosa Eu sou na bagaceira Bala minha Nossa Senhora Eu digo, nossa, a gente estava feliz Eu estava vendo pelo monitor Meu irmão, maluco, eu estava vendo Mas eu vi todo mundo bem E eu entendi Pega, pega Tem que ter aquele pessoal Que transmite alegria, né? Sempre tem, uns no contra Minha Cátia, tão quietinha, foi só ficar do meu lado Todo mundo na emoção Mas uma influência boa, né? Para alegria Sim, vamos divulgar o telefone De contato Agora você me apertou 9909 Isso mesmo 0226 Arrasou Samuel, não é não? É sim Rapaz Mirela, eu nem falo com ele em telefone Porque eu decorei mesmo 99090226 Ah Depois que a gente coloca Porque antigamente Realmente tinha que aprender os números, né? Hoje a gente coloca os nomes Aí só aparece os nomes Não aparece mais o nome É, ficou ruim de decorar Aí fica ruim E com esse 9 na frente Lascou, foi Já botaram, foi crédito No meu celular Adorei Então, 9 Vai Botando errado Essa foi boa Foi 9090226 Com o código 85, né? 85 e falta o 9 Aí faz 9 Aí 9909 Aí você me cafundiu Isso 0226 0226 Vai padecer no paraíso Não vai cantar não Canta, Cata Foi, vamos Catecila, hein Cantando Pode ser, Fussura Obrigada Agora pode, né? Agora pode Essa música é linda E vai especialmente A todos os fãs Do forró cabal de pau Vamos pro louco Feliz Natal, galera Muita paz A todas as famílias Ao nosso bonita Eu vivi todo esse tempo Só pra você Devedi contigo Minha felicidade E nossos momentos Tão difíceis Suferei Suferei Você e você Minha outra metade Metade E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve Entre nós dois Não é o fim E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve É amor É amor É amor É amor É amor Metade de mim Irá com você Com você Não vou mais conseguir viver Sem você Sem você Sem você Não faz sentido É pra você Num paraíso Sozinha E não vou deixar Feliz Natal Eu vivi todo esse tempo Só pra você Dividi contigo Minha felicidade Minha felicidade E nossos momentos Tão difíceis Superei Superei Você e você Minha outra metade E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve Entre nós dois Então eu li E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor É amor Em mim Metade de mim Irá com você Só com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você Não faz sentido É pra você Num paraíso Sozinha E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve Entre nós dois Não é o fim E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor Amor Em mim E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve Entre nós dois Não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Porque é o que sinto É amor, amor, amor em mim Oh, cavalo de pau Apaixonando os corações Arriba Tem mais? Sim Ah, então vamos, de que? Pero que razões Passos na areia Ai, como é mesmo Esse foi É essa daí Eu vou Vai, Alessandro Por favor, né? Muito bem Pra cima Vem por que traz As ondas do mar Saudade que faz Vou celebrar Você nasceu E a gente viveu Hoje no tempo Tudo se perdeu Eramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como o gileto em Romeu Na trilha do mar Só existe um amor Nós vamos a se amar Não sei por quem acabou Mas lá ficou Nossos passos na areia A onda não apagou Pois é mais forte o amor Hoje em mim A saudade incendia Quando a lua cheia Quero contigo estar Você se foi Pra onde eu não sei Tentei te buscar Mas não te encontrei Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como o gileto em Romeu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como o gileto em Romeu Aos olhos do tempo Eu deixo um acordeão Espresso é todo sate Passando o som Vendo o que traz As ondas do mar Saudade me faz De você lembrar Que a gente nasceu Que a gente viveu Hoje no peito Tudo se perdeu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Éramos dois, com os olhos de Deus Com os olhos do tempo Somos o que tem Romeu Cá, cá, porra, tratado de pau Arrasou que vocês estão dando na cara de todo mundo hoje Que nada, menina Gente, deixa eu agradecer vocês terem vindo aqui Pois é, desejar um feliz Natal para você de casa Se confraternize com sua família Aproveita que você está abrigado aí Diz que vai pedir desculpa só porque é Natal Pronto A pessoa está doida para fazer as partes Não tem coragem Olha, eu não quero não, mas desculpa aí É Natal, então é Natal Bota aquela música da Simone que todo mundo gosta Faz o clima, faz a prévia Leva o Peru, pronto E o presente também É um prazer também Desejar um feliz Natal a todos os músicos Todo mundo que está aqui com a gente A vocês Obrigado A cada um para o pessoal aí de casa Que está ouvindo a gente Vai Tá bom, desde já queria desejar Natal E um feliz 2016 Cheio de muita paz A todas as famílias do planeta Não só daqui do nosso Brasil Mas do planeta Que nós precisamos mais de união De pessoas mais honestas Entendeu? Então assim, comece por si próprio Que não espero por ninguém Faça a sua parte Alguém tem que começar, né? Exatamente Tem que fazer a nossa parte E a família Cavalo de Pau A família Sonzum Feliz Natal Um ano novo cheio de muita paz E bênçãos para todos nós Amém Amém mesmo Olha, dinheiro é quase tudo Isso é importante Ajuda bastante É Mas um feliz Natal Fora a brincadeira Um feliz Natal para todo mundo Muita alegria Muita paz Que o 2016 de todos Seja feliz, né? E com muita saúde Amém Vamos terminar com a música? Qual vai ser? Eu posso pedir uma? Pode Faz flertes Pode ser? Flertes? Flertes? Canta para nós Canta para nós Pronto E semana que vem Nós vamos ter Mastruz com Leite No nosso especial de Réveillon Vai ser exatamente No dia 31 Ao vivo Eu convido vocês Para passarem aqui Junto com a gente Tá bom? Feliz Natal, minha gente Apresentar isso aqui Cavalo de Pau para vocês Vamos? Vamos apaixonar aí, galera Apaixona, vai Essa tá no nosso DVD, hein? Feliz Natal, meu povo Feliz Natal Ho, ho, ho Feliz Natal Sozinha no meu quarto A noite fria Então eu me decidi E saí buscando a minha fantasia Encontrei no real Ruas vazias E praços lintos desiste Pois em toda a cidade Chupia Chupia Um coração Trazado pelas mágoas Com os olhos rasos d'água Procurando por você Na ilusão As luzes da cidade Eram festes de ansiedade O desejo de te ver E paixão Sozinha no meu quarto A noite fria Então eu me decidi E saí E saí buscando a minha fantasia E saí buscando a minha fantasia E comprei no real A ilusão A ilusão As luzes da cidade Eram festes de ansiedade Eram festes de ansiedade No desejo de te ver Eram festes de ansiedade Eram festes de ansiedade Procurando por você Na ilusão As luzes da cidade Eram festes de ansiedade No desejo de te ver Um coração Cansado pelas mágoas Com os olhos nossos d'água Procurando por você Na ilusão As luzes da cidade Eram festes de ansiedade No desejo de te ver Obrigada, Zé! Obrigado! Tchau!